E o ministro da Educação entregou 120 novos ônibus do programa Caminho da Escola, adaptados para pessoas com deficiência. 115 municípios de São Paulo foram beneficiados. Os novos ônibus entregues pelo ministro Abraham Weintraub vão beneficiar estudantes que vivem prioritariamente em áreas rurais e ribeirinhas. O programa também é responsável pela manutenção da frota escolar em todo o país. Além de ônibus, o programa também oferece lanchas e bicicletas para o tráfego nessas regiões.